Brasil Flash V Internacional, diretamente aqui do Marco Zero Recife, saímos de muito longe da Suíça e com mais prazer ainda, o segundo ano, estamos aqui com essa estrela que faz parte de tudo isso, faz parte do Pernambuco, faz parte do Brasil, Benil, da Suíça também, lógico, vai lá Benil, boa noite. Obrigado por receber vocês aqui mais uma vez em Pernambuco, depois daquela entrevista em Caruaru, no maior São João do Mundo, a gente se encontra no maior carnaval do mundo, que é o Carnaval de Pernambuco, e no berço do carnaval, que é o Marco Zero, que é Recife, que é essa congregação de tantos artistas, de J.M. Quiles, de Nena Queiroga, convidando todo mundo pra se juntar e pra cantar frevo, e só quem ganha o fuleão, só quem ganha a nossa cultura, então obrigado por isso. Menil, é Carnaval ou São João? Pernambuco, Pernambuco, acho que Pernambuco é o maior celeiro cultural que a gente tem no Brasil, e acho que se a gente deixar de separar Carnaval de São João, todo mundo vai ganhar mais ainda, e nossa cultura vai ganhar mais ainda, acho que tanto São João quanto Carnaval são muito grandiosos pra gente separar os dois, então tem que juntar tudo mesmo e fazer uma festa grande o ano todo. Então eu posso começar uma e você vai completar, quem sabe faz ao vivo, tem a perna azul que tá no vivo. Que azul é a cor da alegria, no cavalo Mambembe sem relevo, no galope da Suíça pra Olinda. Perfeito, o Benil World Wide, pra vocês na Brasil, Flash B, obrigado. Lindo como sempre, talento explodindo. Quero voltar pra Suíça, tô com saudade de Geneve, tô com saudade do barco de Montreux, quero voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.